Eu gosto muito de jogo de xadrez, jogo de xadrez mesmo, porque ele mostra a complexidade de algumas situações que você vive na sua vida em que existem várias variáveis e que você tem que lidar em conjunto com elas, em que quando você move uma peça, todas as outras são impactadas por aquele movimento. E o xadrez traz várias lições também. E tem uma lição que ele traz, que é algumas vezes você tem que sacrificar algo para ganhar muito mais. Sacrificar sua preguiça, sacrificar alguma decisão errada que você tomou e você tem que voltar atrás. Você tem que ter um sacrifício para um ganho. Por exemplo, eu tenho aqui um tabuleiro que eu tenho aqui em casa e se você sabe jogar xadrez, se você não sabe, eu vou te explicar alguns princípios básicos. Por exemplo, um peão, que é essa peça aqui, ela se move apenas uma casa por vez. Uma torre, que é essa peça aqui, ela se move quantas casas você quiser, desde que seja em linha reta. Ok? Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma torre que está sendo impedida de se movimentar por esse peão aqui. Então, algumas vezes, se eu sacrificar esse peão, se eu fizer com que... Aí, outra coisa. O peão, ele toma outra peça na diagonal. Então, se eu levar esse peão aqui para frente, o que acontece é que esse outro peão aqui, ele pode comer esse peão e aí eu libero uma coluna para a torre. Quer dizer, agora eu liberei a torre para que ela ande quantas casas ela quiser em linha reta. Muitas vezes, você tem um peão que está atrapalhando o teu potencial, que é muito maior, e você não quer sacrificar aquele peão. E é exatamente o que você tem que fazer. Você sacrifica o peão para que você abra uma coluna para a torre. E aí sim, a torre consegue ir muito mais longe e você consegue extrair muito mais potencial dela. Nossa vida é isso que acontece muitas vezes. A gente tem alguma situação que limita o nosso crescimento. Talvez seja uma decisão que você não tomou, talvez seja um contrato que você assinou, mas não deveria ter assinado. É importante você avaliar quais são as etapas limitantes da sua vida para que você consiga explorar o máximo do seu potencial, extrair o máximo de valor daquilo que você já construiu, tirando o peão da frente, tirando a etapa limitante da frente. E algumas vezes, é no xadrez que você aprende isso. Tchau. Tchau. Tchau.